A CIDADE NO BRASIL 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 Agora com vocês, o Grupo de Teatro Mirim, do Projeto Irmantil, Orvarinhos Amanhã apresentando o número do projetinho dela. O Grupo de Teatro Mirim O Jornal do Pernambuco, pela fotografia que nos olhos dela. Tem o sol nascendo, mas não se explica, não se explica, porque naquele gênero do sorriso dela, a cidade acabou se desvendo. O Jornal do Pernambuco O Jornal do Pernambuco O Jornal do Pernambuco Vê-nos fortuna, nos rios, olhos, pera-la Uh, 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 só nós temos Mas não se explica, nem sem certeza Porque naquele dia foi um sorriso A cidade acabou de ser reina E o jeito dela foi feito o passo No comparto dela Cair do lado, o abraço dela Cair do caminho dela E o jeito dela foi feito o passo No comparto dela E pede a panela quando falam pagar Mas não dá jeito, não tem certeza Pelo genio dela No comparto dela E o jeito dela foi feito o passo 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 E quem quiser Aplausos 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 Os garis cantaram os barreiros, pois ninguém jogava o lixo no lixo. Os pintores já não pintavam mais, pois os desenhos dos meus nomes em qualquer lugar entretenceram o coração da criatividade. Os vendedores já não vendiam mais, porque ninguém guardava os objetos para reciclar e através de fazer outros. Mas chegaram certos ansiosos e resolveram protestar aqui. A vida de um garante nasceu, pega um forte e começa o pagamento. Não sei o cara, não sei o meu amor, e o trabalho nunca tem acertado. A vida de um garante nasceu, é um garante no Navy, mas eu e esse sente ao seu marcaso, porque eu não me lembro que eles chamam de Cheerses, porque muito lhe não pareceu do seu marcas. O instructions do seu marcaso milagre do seu marcaso, obtenido o seu marcasoático, que eles chamam de reserves, eu sei o que o meu amor não é... Se tiver aonents do seu marcaso, eroas que o seu marcaso Jesus 같이 harta, E quem deram os moradores, e o prefeito e os valedores, fossem somente crianças. Desde que ela viva, sentiu a verdade dos meus amores, e quem deram os moradores, e o prefeito e os valedores, e os vidores e os vencedores, fossem somente crianças. Dizem pra cestinha, tem pratinha no entorno de laça, tem alfátria no final da linha. Perfeito, velho sabido, e por isso já esta prevenido, mas cidade é uma estranha senhora, que hoje sorria manhã de Devor. A gente é o que o meta tá visto, é o melhor que sabe ter se visto. E olha a gata que a sua feliz vai virar uma bela puita. E se faz o amor, o sol e o sol e o sol. A gente é o melhor que sabe ter se visto, é o melhor que sabe ter se visto. A gente é o melhor que sabe ter se visto, é o melhor que sabe ter se visto. A gente é o melhor que sabe ter se visto. A gente é o melhor que sabe ter se visto.